219, 2 Correto, TAN 3577, chame o controle final 119.2 119.2, 3177 TAN 3595, confirma velocidade Proceto, Resson 39, 719 Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270 Atebrose, F-1581, information travel WF-2581, Scott identity, tens at level 110, expat Yank, ALS, 1811 10 level 1, 1, 0, ALS, Yank, ALS, 1811 Azul 2-2, confirm velocidade Azul 2-2, reduza a velocidade para 2-1, no 0-9 2-1, 0-1